Então, como esperado, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, vem pra cima do mercado cripto, especificamente nesse primeiro momento, contra a Binance e contra a Coinbase, as duas maiores corretoras do mundo, e o que você precisa saber pra não ficar no meio do caminho desse cabo de guerra. Fala seus bitloucos numa figa, eu sou Felipe Escudeira, analista de criptomoedas aqui do canal Bitnada, e hoje a gente vai falar sobre esse baque que chega no mercado e derruba, inclusive, o mercado. Bitcoin cai bastante, as principais criptomoedas do mercado caem bastante com a notícia da SEC entrando com uma ação cível contra a Coinbase no dia de hoje, dia 6 de junho de 2023, e no dia de ontem contra a Binance, dia 5 de junho de 2023. A gente vai falar quais são as implicações, o que tá rolando, quais são os impactos no presente e no futuro de tudo isso e como você deve se posicionar pra não sofrer nesse cabo de guerra. Bom, e nessa segunda-feira nós fomos surpreendidos com essa ação cível movida pela SEC contra a Binance, as empresas Binance, e também o seu CEO, o Sizi, o Champenzal. É uma petição aqui de 136 páginas, onde basicamente a SEC afirma que a Binance está supostamente emitindo alguns criptoativos e negociando criptoativos, negociando produtos cripto sem uma licença ou dispensa do regulador. É um processo aqui de 136 páginas, onde eles inclusive colocam aqui que a Binance opera alguns produtos não licenciados pelo regulador americano, como o BNB Vault e o Simple Earn, né? E algumas coisas de staking que a Binance faz, onde, segundo a SEC, seria proibido e não teria como a Binance negociar sem ter uma dispensa ou uma autorização para tal. Bom, e nesse documento eles citam nominalmente 13 criptoativos que a Binance supostamente teria negociado ilegalmente, porque são securities, né? São token securities. E aí, na sequência, eles vêm trazendo mais 48 criptomoedas, cerca de 48 criptomoedas, totalizando aí 61 criptomoedas ou blockchains ou criptoativos que eles consideram aí ilegais ou securities, né? Segundo eles, tá? É uma lista extensa, né? São 61 criptomoedas. Dentro delas nós temos a criptomoeda do Telegram, a Tom, a gente tem a Omise Go antiga, a Dash também antiga, a Algorand, segura aí que nós vamos falar da Algorand na sequência, tá? E aí nós temos aqui a Filecoin, uma boa moeda, um bom projeto sobre arquivos em nuvem, né? Então, tudo isso, a gente vai falar sobre os impactos de tudo isso. A gente tem a BNB emitida pela própria Binance, a gente tem a BUSD que não é emitida pela Binance e sim pela Paxos Global, mas vem com o nome da BUSD. Eles citam aqui também a Solana, a Cardano, a Polygon, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Amana, Axie Infinity, COT, entre outras. É engraçado, né, que a gente fala aqui da Algorand, num passado não tão longe, o Gary Gensler, ele falou no MIT, ele fala sobre como a algo, né, a criptomoeda da Algorand tem, segundo ele, tá, de 2019, segundo ele, como é um bom projeto, tem uma boa tecnologia. Então, você entende que em 2019 ele fala que é uma boa tecnologia, ou seja, basicamente ele tá dando um aval, né, e aí dois, três, quatro anos depois ele vem e considera isso como um security, né. Então, me parece, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar essa linha de raciocínio, mas me parece que eles estão tentando fazer um embrólio jurídico pra que a gente, de forma proposital, não tenha uma definição jurídica do que são as coisas. Você vai lembrar que há algum tempo atrás eu mostrei numa das lives, né, do BitNada, o Gary Gensler, esse carinha aí, tomando um aperto lá no Senado, né, americano, do Gravatinha Borboleta, onde o Gravatinha Borboleta, né, o senador, enfim, na verdade ele não é um senador, ele é como se fosse um deputado, né, o deputado pergunta pra ele de forma clara, o Bitcoin, ou melhor, o Ethereum, ele é uma commodity ou é uma security? O que que você define o Ether, né, a criptomoeda da rede Ethereum? E ele simplesmente não fala, e aí muita gente criticou, ah, ele é burro, ele não sabe o que ele fala, não, ele sabe, ele tem um curso sobre criptoativos dentro do MIT, né, então assim, se tem alguma coisa que esse cara sabe é de criptomoedas, só que me parece, propositalmente, que eles estão tentando fazer de alguma forma que a gente tenha uma insegurança jurídica, pra quê? Pra que grandes players fiquem com o pé atrás antes de entrar no mercado de cripto, porque não conhecem as regras, as regras não são claras, e óbvio que essas regras não são claras, a própria SEC não define essas regras, então é basicamente assim, olha, não cometa o crime, aí você fala assim, tá, qual que é o crime? Ele fala assim, ó, não vou te falar, cometa e você vai pra cadeia, cometa e você vai pagar uma multa, mas eu não vou te falar qual que é o crime, se você tá curtindo esse conteúdo, aproveita, se inscreve aqui no canal pra receber conteúdo sobre Bitcoin e criptomoedas todos os dias. Bom, você lembra que eu te disse que era uma ação cível que a CVM, né, a SEC, tá emitindo contra a Binance? Porque ainda não temos, e nem sei se teremos, uma ação criminal, só pra gente ter uma noção, esse carinha aqui é o Arthur Reis, que ele foi sentenciado há dois anos de cadeia, tudo bem, é um regime sem aberto, tudo bem, porque ele se autodeclara culpado de alegações que ele teria lavado de dinheiro, né? Vale lembrar que a BitMEX, ela até dois ou três anos atrás, talvez quatro anos atrás, ela foi a maior corretora do mercado cripto em volume, superando, e muito na época, a corretora Binance. E esse carinha aqui que você vê na tela aqui, ele foi preso por supostamente ter lavado dinheiro, ter permitido que pessoas lavassem dinheiro dentro da sua corretora. Então vale lembrar que o processo nesse momento da Binance, ou contra a Binance, ou contra o CZ, são diferentes do processo da BitMEX, porque esse aqui chegou na esfera criminal e o da Binance, pelo menos até agora, e não sabemos se vai ultrapassar pra essa esfera criminal, mas pelo menos até agora é um processo cível. Bom, a Binance emite aqui um documento no seu próprio blog oficial, sua mensagem oficial, onde basicamente eles dizem estar desapontados com a SEC, porque a corretora, segundo ele, sempre cooperou com o regulador. E além disso, a Binance lamenta que a SEC esteja regulando o mercado de forma abrupta. Vale lembrar que em algum momento o CEO da Binance, o CZ, ele diz que eles souberam desse processo através da mídia, através da Bloomberg, através da Forbes, através do Yahoo, e não de uma forma nominal da SEC para a Binance. Ou seja, me parece que existe um interesse, ele deixa isso entender, mas me parece que existe um interesse em tornar as coisas públicas, em tornar esse caldo aí, jogar isso aqui tudo no ventilador, para que se fira o mercado cripto. E foi exatamente o que aconteceu no dia de ontem e também de hoje. Bom, e nesse momento a gente até está dando uma subidinha, estamos recuperando um pouquinho o mercado, você vê que está um pouquinho aqui verdinho no dia de hoje, mas a partir do momento que a Binance toma esse processo da SEC, o mercado cripto caiu, principalmente o Bitcoin caiu 6,5%. Então para mim fica muito claro que a SEC não quer bater na Binance, ela quer bater no mercado cripto. E tudo que esteja dentro do mercado cripto acaba sendo respingado. Algumas criptomoedas que foram citadas no processo, como a BNB, como Securities, também caíram bastante. Você viu aqui quedas de mais de 10% aqui nas primeiras horas. A Polygon, a Matic também não foi diferente, ela cai aqui cerca de 11% só nesse início aí. E os impactos podem ser muito grandes, por exemplo, se a gente pegar para ver a rede Polygon, que tem o seu token Matic, a rede Polygon é a casa de muitos projetos de NFTs, de projetos de usabilidade. A gente tem, por exemplo, só para citar o que vem na minha cabeça agora, a gente tem o Starbucks, que começa a fazer ali as suas coisas dentro do mercado cripto, com a Polygon, né? A gente tem aqui o que me vem agora na mente, a Nubank fazendo a sua Nucoin, né? A partir da blockchain, da Polygon, a partir da Matic, né? E agora, como é que ficam esses investimentos grandes e institucionais, sendo que a CVM americana, a SEC, está tornando isso um título, está tornando esse item, essa blockchain como um security? Como é que ficam os impactos disso? Como é que ficam os investidores futuros, os processos de investimentos que já começaram, né? Então, assim, me parece que a SEC, ela não tem um alvo que a Binance, ou a Coinbase, que nós vamos falar na sequência, ela tem um alvo todo, que é o mercado cripto. Ela atira no maior para respingar nos menores. É o que me parece que a SEC está fazendo nesse exato momento. Bom, e há rumores que o Sisi pode deixar a Binance, pelo menos o cargo da Binance, como CEO, para a entrada, ainda não confirmada, tá bom? Então, são apenas boatos, do Richard Tang. Esse carinha aqui, ele atua hoje na Binance, ele atua como diretor na Binance, e ele já foi diretor do Banco Central de Singapura, e na Zona de Livre Comércio Internacional de Abu Dhabi, tá? Atualmente, ele é chefe de todos os mercados regionais, fora dos Estados Unidos, pela Binance. E esse carinha é o cara cotado, segundo o valor aqui, e outros veículos de imprensa, ele é cotado para substituir o Sisi na Binance. Bom, e quando todos achavam que teria acabado esse BO, me vem a SEC no dia seguinte, hoje, na terça-feira, e ela faz um processo parecido, mas não igual, com a Coinbase. Basicamente, existem algumas incoerências, eu vou mostrar aqui para vocês, mas, basicamente, eles citam que a Coinbase está operando nos Estados Unidos sem um registro. Esse processo, ele vem a público hoje cedo, e deixa muito claro, como a gente já disse anteriormente, deixa muito claro que a intenção aqui não é punir a Binance ou a Coinbase. A intenção aqui é pegar o mercado cripto. Por que eles não teriam feito isso num único dia? Por que não mandou o processo no mesmo dia, né? Por que o intervalo de um dia para o outro? Por quê? Porque eles queriam essa repercussão midiática, e eles queriam, de forma, a conta-gotas ali, né? Querendo pegar o Bitcoin a conta-gotas, o mercado cripto a conta-gotas. Eles não queriam dar uma porrada só. Eles querem dar várias, o que abre, inclusive, um espaço para rumores de que outras corretoras serão processadas pela Coinbase, ou outras empresas serão processadas pela Coinbase na sequência. Quem sabe amanhã? Não sabendo, mas isso vai deixando muito claro que a SEC não está migrando a Binance ou a Coinbase, ela está mirando o mercado cripto. Bom, o processo contra a Coinbase também é um processo cível, é um processo de 101 páginas, emitido aqui pela Comissão de Valores Imobiliários Americanos, a SEC, onde eles estão indo para cima da Coinbase, dizendo, basicamente, que a Coinbase atua desde 2019, olha só, desde 2019, eles atuam sem uma licença, eles não teriam uma licença ou uma dispensa para poder operar criptoativos ou fornecer ali criptoativos. O que é uma grande incoerência, para começar, eles dizem que desde 2019, só que a gente, tudo está nas entrelinhas, a Coinbase existe desde 2014, só que eles estão falando que desde 2019 eles não têm uma licença ou dispensa para poder operar. Espera aí, então, o que aconteceu entre 2014 e 2019? Esses cinco anos que a Coinbase operou, eles estavam licenciados, eles não estavam? Alguém cedeu essa licença? Alguém retirou essa licença? Por que desde 2019 e não desde 2014? Essa é a primeira pulga que deixa atrás da orelha, né? Segundo, vale lembrar que ali, se eu não me engano, meados de 2020, a Coinbase, meados não, foi em 2020, tá? A Coinbase, ela foi para a Bolsa de Valores Americana, ela foi listada na Bolsa de Valores Americana, com o ticker Coin, né? De Coinbase. E para você ser listado numa Bolsa, não é simplesmente você bater na porta do regulador e falar assim, olha, eu tenho uma empresa aqui e eu quero colocá-la na Bolsa, não é assim que funciona. Existe toda uma demanda regulatória, existem ali processos de verificação de caixa, verificação quem são os donos, qual é o quadro societário, qual é o quadro diretivo, não é uma coisa tão simples, né? Eles olham todas as licenças e de fato permitem ou não uma empresa estar dentro da Bolsa. E em 2020, foi liberado pelo regulador americano que a Coinbase estivesse dentro da Bolsa Americana, pudesse iniciar as suas operações dentro da Bolsa Americana. E aí me vem a SEC e diz o seguinte, não, eles não poderiam porque eles não têm uma licença ou dispensa, o que é um contrassenso absurdo. Como é que a SEC me libera eles para estar na Bolsa e hoje diz que eles não têm licença? Então, quer dizer, o investidor que investiu na Coinbase, ele pode processar a SEC? O próprio Estado pode processar a SEC? A própria Coinbase pode processar a SEC? Por ter liberado que ele entre na Bolsa Americana e hoje dizendo que ele não tem licença para operar, né? É uma coisa que... São algumas incoerências desse documento, o que mostra, mais uma vez, que a intenção aqui não é punir a corretora e sim atirar no mercado cripto. Bom, e com todo esse cabo de guerra entre SEC, Binance, Binance, Coinbase e o mercado cripto com o do governo americano, o que a gente vê é o investidor, o elo fraco, né? O pequeno investidor, principalmente, que é o elo fraco de tudo isso, ele toma a sua iniciativa e nesse momento a gente está vendo retiradas na Binance nas últimas 24 horas de 2,6 bilhões de dólares. Isso aqui é um dos dias onde a Binance teve mais saques na sua história. Não fica preso a Binance, não. Para você ver aqui a Coinbase, nas últimas 24 horas, eles tiveram um saque, né? Ou saques, né? De 2,2 bilhões de dólares. Se a gente somar aqui, a Binance com a Coinbase superam 5 bilhões de dólares em saques nas últimas 24 horas nessas duas corretoras. O que mostra claramente que o investidor não está a fim de segurar o rojão dessa briga. Eles estão retirando as suas criptomoedas das principais corretoras porque estão com medo de alguma retaliação do governo. E aí, quando a gente fala de retaliação do governo, lembra que a gente falou desse embrólio jurídico? Lembra que a gente falou que as regras não estão claras? Isso é para afastar grandes investidores, mas também para pegar os pequenos investidores. É o seguinte, olha, se você está comprando determinado token achando que o projeto é bom, que tem alguma legalidade, que tem algum fundamento nesse projeto, a gente pode acabar com a sua festa em 5 minutos. Ou seja, a SEC, fica muito claro para mim, turma, que a SEC não está mirando a Coinbase ou Binance ou as duas. Ela está mirando ou a mercado cripto. E essa insegurança jurídica ela tende a afastar muitos novos investidores. Porque o cara vai falar assim, cara, mas eu vou comprar. Mas o que eu compro? Bitcoin? Mas amanhã pode ser considerado um título. Ah, então eu vou comprar a Eterno, mas espera aí. Ele foi emitido? Tem uma DAO? Tem um cara por trás? Será que também não vai ser considerado um título? Um security? Uma commodity? O que que é? Onde vai estar no campo tributário? E mais, será que o Estado não vai querer tirar um lucro sob capital exorbitante em cima disso? Então essa insegurança jurídica ela vai pairar no grande investidor e também no pequeno investidor. E isso é muito ruim porque a SEC, o regulador americano, não parece, não me parece, está querendo deixar as regras, as regras do jogo claras. Não, eles querem deixar tudo isso tumultuado. Pra quê? Pra que depois ele possa multar e acabar com o mercado e derrubar o mercado como me parece que ele está tentando fazer. Turma, em resumo, não acho que essa briga para por aqui, ela não começou aqui. A gente já vê algumas mexidas no tabuleiro no final do ano passado pra esse ano, tá? Então a gente está falando ali desde a FTX. Muita gente vai dizer que o que está acontecendo com a Binance, com a Coinbase hoje é uma retaliação porque teriam mexido com a FTX, a FTX quebrou e segundo muita gente ela era muito a FTX, o SBF, o CEO da FTX, o Pepino Feelings lá. ele era muito amigo do Gary Gensler e aí são coisas que vão se rondando por aí. E aí isso seria uma retaliação e agora a Binance seria a bola da vez, enfim. O que fica muito claro pra mim, teorias da conspiração à parte, o que fica muito claro pra mim é que eles estão perseguindo o mercado cripto e é claro que eles não vão pra cima das blockchains, eles estão indo onde? Nas empresas, nas corretoras. E aí o que a gente vê? A gente vê o crescimento do DeFi crescendo muito. Então olha só, só pra você ter uma noção, a gente tá simplesmente batendo o recorde das pessoas utilizando as corretoras descentralizadas ao invés das corretoras centralizadas. Então hoje 20% de todo o volume cripto tá sendo reportado dentro das corretoras descentralizadas. Por quê? Porque o investidor não quer ficar no meio desse cabo de guerra. E isso aqui, essa migração para o DeFi, ela só tende a aumentar. Ela só tende a aumentar. Por quê? Porque quanto maior for a insegurança jurídica, pior pras empresas, melhor para o mercado descentralizado. Bom, e a pergunta que paira é o que eu devo fazer? Felipe, eu tenho dinheiro na Binance, o que eu devo fazer? Eu acho que seria prudente nesse momento turbulento de indecisões aí jurídicas e onde você vê que o mercado cripto tá sendo muito foco. Eu acho, eu acharia prudente que você mantivesse a sua criptomoeda fora da Binance, tá? Isso também serve para Coinbase, são corretoras que estão sendo ali o foco do regulador americano pelo menos nesse primeiro momento. Eu acho que você poderia procurar uma outra corretora para operar caso você seja o cara das operações. E se você não é o cara das operações, se você é o cara que compra e gosta de holdar, cara, considere ter uma carteira cripto, considere ter uma hardware wallet, trazer isso para os seus domínios, para a sua posse e não ficar dependendo de um terceiro de uma corretora para fazer a custódia do seu dinheiro. Vale lembrar que não é só o problema de uma corretora, não é só um confisco, um problema jurídico, alguma coisa nesse sentido. Existem outras coisas como roubos, furtos, falências, entre outras coisas, vazamento de dados, entre outras coisas que podem acontecer e pode ser muito prejudicial para o seu dinheiro. Então, na dúvida, mantenha o seu criptoativo na sua carteira, tá? Se você não faz hold, desculpa, se você não faz trade, mantenha o seu criptoativo na sua carteira. Agora, se você faz trade, considera procurar outra corretora. Existem aí dezenas de corretoras que têm o ferramental de trade que são tão bons quanto a Binance e hoje têm liquidezes muito fortes com a Binance. Então, procure outras corretoras. Nesse momento, nesse cabo de guerra, eu não ficaria no meio, eu não seria o cara que pagaria para ver. E estendendo essa pergunta, agora dando a minha resposta, não acho que a Binance quebra com isso, não acho que a Binance fica sequer insolvente com esse BO todo. Talvez eles saiam até mais fortalecidos no futuro, só o tempo vai dizer, mas eu não gostaria de ficar nesse cabo de guerra, tá? Eu não gostaria de ficar nesse cabo de guerra e eu não indigo que você fique também. A coisa hoje é completamente controlável em termos de insolvência, etc. Mas ela, de um dia para o outro, pode não ficar. E na dúvida, traga o teu Bitcoin para a tua carteira, se você utiliza o trade, pode passar para outra corretora, tal, mas não fique exposto porque nesse momento é um momento fragilizado e um momento sensível, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui, se tiverem mais atualizações sobre esse caso, obviamente eu vou trazer aqui para você. Se você curtiu esse nosso vídeo, você traz aqui o seu joinha, você traz o seu comentário, e se você não está inscrito aqui no canal, bit nada, considere se inscrever. Nos vemos amanhã, um beijo, um queijo e tchau, tchau.